Não adianta chegar, ficar de cara feia Conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Você siga, não diga e começa a sambar Não adianta chegar, ficar de cara feia Conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa, não diga e começa a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Me manda um pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segundo o samba é pra valer É assim que é, é assim que tem que ser Me manda um pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segundo o samba é pra valer A batucada, a batucada te pegou Viva na palma da mão, por favor Cante com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou Viva na palma da mão, por favor Cante com o coração pra alegrar O samba não pode parar Não adianta chegar, ficar de cara feio Conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Participa, não pedi que comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara feio Conheci o samba antes de te namorar Se você me ama, segura a sua onda Não critique, comece a sambar É assim que é, é assim que tem que ser Me manda uma coisa até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda a segunda o seu pé pra valer É assim que é, é assim que tem que ser Não manda até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda o seu pé pra valer A batucada, a batucada te pegou, meu amor Viva na palma da mão, por favor Cante com o coração pra alegrar Samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Viva na palma da mão, por favor Cante com o coração pra alegrar Samba não pode parar Tchau, tchau